Oi, eu de novo? Esses dias eu tava reassistindo alguns episódios de O Príncipe Dragão E teve uma fala do Rei Harrow, quase um monólogo Que me fez pensar sobre algumas coisas, né Porque foram realmente umas palavras, tipo, bem saibas Que ele acabou falando E que foi o que deu a ideia pra eu fazer esse vídeo Então eu quero falar primeiro, né, o que o personagem falou Pra me inspirar, e depois eu vou mandar Os meus pontos e as minhas observações sobre esse assunto Enfim, o assunto do vídeo em si Bom, vamos lá pro monólogo, vai ser um saco legendar esse negócio Mas, enfim, é a vida Ezra é um garoto de sorte, nascido príncipe como eu Mas existem tantos no reino que nasceram com menos Por que eu mereço isso? O que eu fiz além de ter nascido com tudo? Meu pai me disse que eu devo ser um rei justo, acima de tudo Na noite que ele morreu eu sonhei com a Senhora Justiça Ela me disse que a justiça vai além de decisões e consequências justas Que a verdadeira justiça é um sistema justo, íntegro Então ela colocou na minha frente sua balança, espada e venda E me pediu para escolher um Eu escolhi a venda Ela disse que com a venda podemos testar o sistema Que eu deveria usá-la para imaginar que eu nem havia nascido E que não saberia se nasceria rico ou pobre Que cor a minha pele teria Que culturas e práticas a minha família teria Que o sistema deveria ser justo independente do acidente do meu nascimento Que os direitos, leis e oportunidades do sistema deveriam proteger e empoderar a todos Bom, agora eu vou falar os meus pontos desse vídeo sem ler Bom, o sistema nunca foi e não é justo E isso não é culpa de ninguém Porque ele existe muito antes de qualquer um de nós ter nascido Porém, todos nós somos responsáveis por ele Somos responsáveis por tentar corrigir os erros dos nossos antepassados E os nossos próprios erros Até porque todo mundo erra Errar é natural, errar é humano Tem até um ditado que já diz isso Mas o que esse ditado não diz é que persistir no erro Aí já é burrice E nós somos animais racionais E a partir do momento que a gente começou a pensar Começou a raciocinar a usada na cachola A gente se tornou responsável pelos nossos próprios atos Eu acredito que o sistema é prejudicial para todos Mas o que nos diferencia é como e em qual nível o sistema vai afetar as nossas vidas Enquanto tem pessoas que sofrem com o sistema todo santo dia E lutam sempre pra tentar mudar alguma coisa nele para que todos tenham os seus direitos Tem pessoas que são muito beneficiadas pelo sistema durante toda a sua vida E também tem as pessoas que vivem naquela média, né? Ora são favorecidas pelo sistema, ora são desfavorecidas E essas pessoas normalmente são as que mais diferem na sua maneira de agir Uma parte resolve lutar Porque afinal ela está vendo os dois lados da moeda E está vendo que aquilo ali não é justo Então ela resolve lutar Para realmente poder garantir direitos iguais para todos Mas também tem uma parte que se acha por causa dos direitos que tem Quando a gente nasce, quando rola o acidente do nosso nascimento A gente não tem nenhuma capacidade de escolha A gente nasceu naquele ambiente e pronto Mas a gente pode escolher como esse ambiente vai nos afetar Pode escolher se a gente vai estourar nossa bolha E tentar lutar pelos direitos de todo Ou se manter naquela bolha, né? Se manter não confortável e não se importar com o que está rolando fora dela O outro é o outro Eu sou eu E a partir do momento que a gente acaba escolhendo ficar nessa bolha Sabe o que eu disse no começo do vídeo? Que a gente não nasce com a culpa Porém essa culpa pode ser adquirida A partir do momento que você empurra esses problemas Que foram empurrados dos seus antepassados até você com a barriga Você vai literalmente estar empurrando esses problemas para a próxima geração Inclusive eu tenho um bom exemplo de um personagem Que fez isso no desenho animado Se você já assistiu o Steven Universo Pois é A Rose Quartz empurrou literalmente os cuidados dela com a barriga para o Steven E a gente sabe que isso não deu muito certo Coitado do menino Bom, é por isso que a gente tem que saber quais são os nossos privilégios Para que a gente possa combater eles E tentar tornar o mundo lugar mais igualitário Mas a gente também deve saber quais são todos os nossos pontos de desfavorecimento Para que a gente também possa lutar pelos nossos direitos nessas categorias Até porque a sociedade atualmente funciona através de padrões Ela tenta esconder, menosprezar, destratar, esquecer Ou até mesmo invisibilizar qualquer pessoa que fuja nem que seja um pontinho desse padrão E para tornar mais fácil para todo mundo lutar contra essas ramificações do sistema E os seus padrões perfeitos Eu fiz uma lista Bem completinha Para que literalmente nada em ninguém Nenhuma classe, nenhum grupo, nenhum clubinho Para quem viu outro vídeo Fique de fora E nessa lista eu anotei todas as possíveis condições Que podem fazer alguém ser privilegiado ou desfavorecido na nossa sociedade E eu quero já deixar bem claro antes de eu mostrar essa lista para vocês Que essa lista não contém a minha opinião Sabe? Vem me alfinetar porque eu falei que isso daqui é uma vantagem e desvantagem Na real eu deixei de tudo até no neutro Para ninguém mexer o saco por causa disso Inclusive eu peço para vocês, quem puder E quiser realmente pensar nisso Pega um papel para anotar todos os pontos dessa lista Para você pensar sobre E aí você vai analisar cada um desses pontos Como positivo ou negativo Dependendo do seu grau de vivência Dependendo do que você já viu acontecer Enfim Eu quero fazer vocês pensarem Só que eu quero que vocês sejam honestos Até porque a lista quem vai fazer é você para você mesmo Então seja honesto consigo mesmo, sabe? Tipo, não pense só no seu ponto de vista Pense também no ponto da sociedade Das pessoas ao seu redor E de tudo Sério, literalmente considere tudo Cadê a droga daquela lista, gente? Onde que eu enfei? A lista é essa daqui Ela é bem compridinha E eu vou ver se eu coloco aqui na tela Para ser mais fácil de vocês anotar Mas eu vou basicamente falando Enfim, vocês vão anotando E depois vocês analisem Bom, vamos lá Vou apresentar aqui as condições Vou colocando o número e escrevendo aqui na tela Porque fica falando Hum, não, eu vou esquecer Vamos lá Gênero ou sexo biológico Cor e etnia Aparência Em questão de padrão de beleza Corpo Padrão estético Saúde Condição financeira dos guardiões Né? Pai, mãe, avó, avó Enfim, quem pude o título Faculdades mentais do guardião Se a família é meio doida Se a família é aquele bagada Cor dos olhos Cabelo Tanto a cor, tanto o tipo Ambiente familiar Né? Se a família é mente aberta Se a família é mente fechada Escola Particular Acesso à internet Identificação de gênero Socios, trans, nominária Dissera Orientação Atração Interesse romântico e sexual Se você tem ou se não tem Deficiência físico-mental Marcas no corpo Tatuagens, capris Expressão de gênero É mais como você se expressa Do que como você se sente E por último Relações, né? Monogamia Poliamor Ou ser solo também Enfim, é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like aí pra fortalecer nós Se inscreve no canal Pra eu ficar feliz E ativa o sininho, né? Só pra dar aquela garantida extra, sabe? E é isso Espero vê-los em breve Em futuros vídeos aqui Do meu amado espaço Eu aprendi a girar devagar Porque das outras vezes Deu ruim E ativa o sininho